Não tenho sorte no amor, a minha sina é viver só Eu não consigo ter alguém na minha vida Quando me entrego à paixão, que sofreu o meu coração Ando perdido, não encontro uma saída Só quero ser feliz, já lutei, não sei mais o que fazer Meu Deus, mas porquê que esta vida castiga o meu ser? Quem nasceu para sofrer, nunca pode ser feliz Quem nasceu para perder, nunca mais pode sorrir Meu destino é viver, numa solidão sem fim Quem nasceu para sofrer, nunca para de chorar Quem nasceu para perder, nunca mais pode sonhar Meu destino é viver, sem ninguém para me amar Não tenho sorte no amor, a minha sina é viver só Eu não consigo ter alguém no meu caminho Quando me entrego à paixão, quem sofreu o meu coração Ando perdido e precisa de carinho Só quero ser feliz, já lutei, não sei mais o que fazer Meu Deus, mas porquê que esta vida castiga o meu ser? Quem nasceu para sofrer, nunca pode ser feliz Quem nasceu para perder, nunca mais pode sorrir Meu destino é viver, numa solidão sem fim Quem nasceu para sofrer, nunca para de chorar Quem nasceu para perder, nunca mais pode sonhar Meu destino é viver, sem ninguém para me amar Quem nasceu para sofrer, nunca pode ser feliz Quem nasceu para perder, nunca mais pode sorrir Meu destino é viver, numa solidão sem fim Quem nasceu para sofrer, nunca para de chorar Quem nasceu para perder, nunca mais pode sonhar Meu destino é viver, sem ninguém para me amar Nasci para sofrer